Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Mais um programa Pauta Social, chegando no final do ano, o coração vai ficando apertado, né? Nossa primeira temporada foi um sucesso, a gente trouxe muitos debates importantes, voltado sempre para a nossa área social e no nosso penúltimo programa de 2021, tenho a grata satisfação de trazer um amigo, empresário, consultor de primeira linha, uma pessoa que viajou o mundo e traz essa experiência para o município de Gaspar, para a nossa alegria, há poucos dias atrás, eleito presidente da AMP, Douglas Yunquis. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao programa Pauta Social, que alegria em novamente ouvir esses teus pensamentos e esses projetos para a nossa Gaspar tão pujante. Boa noite a todos, obrigado, obrigado Santiago mais uma vez, né? Já foram inúmeras vezes, né? Em diferentes oportunidades que a gente conversou e é sempre gostoso conversar contigo, né? Uma entrevista, uma conversa entre amigos, né? E isso sempre, para mim, é bastante prazeroso. Fico à tua disposição. Que legal, Douglas. E parabéns pela tua disponibilidade, além dos teus negócios empresariais, profissionais. Eu sei que tu está no conselho de várias importantes empresas do nosso município. Tu também és diretor de uma importante empresa aqui da nossa cidade, a Serelep Kits. Também participando da SIG ativamente. Fosse o coordenador desse núcleo maravilhoso, têxtil da SIG, que tantas alegrias trouxe para Gaspar e agora presidente da AMP. E eu queria iniciar essa nossa conversa, Douglas, falando Gaspar, capital da moda infantil. E agora, Douglas Junques? Pois é, né? Nós já, há uns tempos atrás, iniciamos essa mesma conversa, né? E eu diria, é o segundo tempo do jogo, né? O primeiro tempo foi aquela, toda aquela parte burocrática, né? De nós conseguirmos conquistar o título nos seus diferentes níveis, né? Administrativos aí. Mas, enfim, está aí por uma canetada do Senado apenas, né? Mas é uma mera burocracia apenas, é um cumprimento de formas, né? Mas isso está garantido e nós já trabalhamos com isso e já estamos já com alguns projetos em andamento também. Eu hoje não faço, eu faço parte do Núcleo Texto, né? Continuo fazendo parte, porém a coordenação hoje é da nossa querida Sheila Senzi, né? Aliás, fazendo já, de início, já um excelente mandato. E também me agrada que, assim, muito afinado com as ideias que eu já tinha, né? Então foi apenas uma continuidade com uma expectativa de melhoras, inclusive, né? Claro, claro, claro. Mas, enfim, Gaspar, ela tem que aproveitar essa oportunidade. Foi uma oportunidade construída, né? Ela não caiu no colo, ela foi construída. E a partir de agora, nos seus diferentes meandros, nas suas diferentes possibilidades, nós criarmos mais oportunidades, advindas desse título, né? E aí eu posso citar muitos, né? Quer seja na parte comercial, na venda dos nossos produtos, né? Eu sempre gosto de citar a nossa querida Eliota, né? Que vem num desenvolvimento acelerado e em função de aproveitar a oportunidade, né? A questão de sermos efetivamente uma referência na moda infantil, no sentido de termos uma mão de obra especializada nessa área, né? Principalmente na área de criação, na área de marketing, que tem na área de criação de tendências, de formação de colaboradores específicos nas áreas operacionais, que sempre, hoje, aliás, hoje é um problema mundial, né? Essa falta de mão de obra qualificada, especializada. Eventos relacionados à moda, quer seja lançamentos de coleções, desfiles, quer seja a parte de feiras, tanto na parte de feiras de negócios, como na parte de feiras envolvendo a cadeia têxtil, que ela é muito ampla, né? Então, hoje, eu sempre digo, Gaspar, para os fornecedores da cadeia têxtil, pode dizer o seguinte, eu tenho mais de mil compradores para vocês, que são as nossas empresas de confecção. Perfeito. Ou seja, é um excelente mercado para quem vende fio, para quem vende tinturaria, para quem vende acabamento, para quem vende acessório. A cadeia é bem extensa, né? A têcelagem. Então, estamos aqui, ansiosos por, na expectativa de termos uma feira, e vamos ter, estamos já trabalhando para isso, é um dos nossos projetos. Enfim, agora, isso tudo só acontece se nós tivermos união, união, eu sempre digo, da iniciativa privada, né? Dos empresários da área, não só da área têxtil, né? Porque uma série de eventos, por exemplo, de turismo de negócios, e turismo de compras e de eventos, bom, isso move toda a economia. Toda a economia local. Toda a economia, né? Nós começamos falando da parte comercial, ou seja, o nosso comércio envolve restaurantes, hotéis, enfim, gira toda uma roda, né? Então, não é uma coisa só têxtil, que é o que eu acho de mais bacana, sabe, Santiago? Porque a gente consegue inserir e gaspar toda, né? Perfeito. Na medida que os projetos, eles vão andando. Mas nós precisamos de união, precisamos de união e esforço e apoio da comunidade política, né? Bem como das nossas escolas, né? Perfeito. Das nossas escolas técnicas, nós temos aí um ISC, A educação. Cuja vertente é têxtil, né? Então, eu acho que, se bem utilizados, se arregaçarmos as mangas, se baixarmos a cabeça e trabalharmos legal, em um curto espaço de tempo, nós poderemos seguir o exemplo de outras cidades, né? Que têm títulos diferentes, mas os possuem, como Pomerode, por exemplo, que hoje já vive grande parte da sua economia em função do turismo, né? A nossa Luiz Alves, na questão da cachaça, repito, idiota, né? Brusque, na área de compras, de comércio, né? Atacadista. E assim vai, nós temos... Outros exemplos. São João Batista. Calçados. Os calçados, né? Então, são todas as cidades que já estão à nossa frente, nesse sentido, né? Mas que nada impede. Até por podermos copiar as experiências dessas outras cidades, do que deu certo, eu acho que o nosso... O nosso sucesso depende única e exclusivamente da nossa boa vontade. Perfeito. Douglas, uma reflexão que nós tivemos alguns dias atrás, com um amigo próximo, tratava que em Florianópolis, há uma tradição cultural que é a renda de birro. Sim. E com o passar dos anos, as novas gerações vão procurando outras atividades profissionais, e, talvez, uma tradição que tenha prazo determinado para terminar. Fazemos a reflexão e analogia com nossas costureiras, que, muito provavelmente, as filhas e as netas, talvez procurem outras alternativas profissionais, e nós, por ser capital da moda infantil, e, por ter esse polo têxtil tão pujante, tão importante, nós precisamos de incentivos, como já trabalhamos isso junto ao núcleo têxtil, de creches para as crianças, o contraturno escolar, que é uma coisa tão importante, e nós já discutíamos isso, já em 2018, em 2019, Douglas, eu na condição de secretário municipal... Verdade. ...de assistente social, e nós procurando alternativas. Então, esse suporte é importante, e eu sei que tu tem esse olhar, porque nós precisamos incentivar, então, as novas gerações para continuar, então, com essas atividades profissionais. Verdade, Santiago. Eu até amplio isso para muitas outras atividades industriais ou comerciais. Isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro hoje, Santiago. E o nosso país, por algumas debilidades, está mais forte. A questão têxtil, a questão da costureira, não só da costureira, mas também, às vezes, de um bom talhador, de uma boa modelista. A estilista, não. Aí já existe um certo glamour, aquela coisa, então, é mais fácil você preencher. Mas, enfim, na verdade, hoje, variados segmentos econômicos, eles sofrem com a mão de obra qualificada. especialização. A parte industrial, ela vai evoluindo em uma velocidade muito rápida, às vezes, mais rápida do que as nossas pernas conseguem acompanhar. E esse é um fenômeno. De todas as indústrias, elas estão evoluindo muito, evoluindo muito com o apoio da área de TI, tecnologia, sistemas. Então, para cada vez mais, você precisa de pessoas altamente qualificadas para tocar esse equipamento. A indústria têxtil, ela segue nessa mesma atuada. A tecnologia 4.0, ela está aí. A nossa cidade ainda está um pouco, vamos dizer assim, retrógrada em relação ao equipamento. Já temos algumas indústrias bastante modernas em Gaspar. Principalmente aquelas que fornecem para magazines. Por quê? Porque existe toda uma normativa, todo um controle. Prazos. Prazos, que requer. Mas em número de empresas, é uma minoria em Gaspar. A imensa maioria é de micro e pequenos empresários. Então, que terceiriza as suas atividades, etc. Muito bem. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que, por exemplo, aí eu já misturo os meus projetos com a Amp. A costureira, ela é uma pérola rara em qualquer lugar do mundo. Pelos motivos que você falou. Ninguém hoje pega uma filha e diz minha filha, você vai ser costureira. Mas, um dos projetos que eu penso na Amp, em função de vivenciar esse problema no dia a dia, que é a falta dessa mão de obra especializada. E tendo muito claro que as novas gerações não querem enveredar por esse lado, de trabalhar num chão de fábrica. Não querem uma indústria têxtil, não querem uma fundição. Não é porque é indústria têxtil. Pô, isso é natural e elogiável, inclusive. A não ser pelo fato que essas indústrias precisam da mão de obra. Muito bem. A nossa cidade, ela tem uma característica que eu gosto sempre de mencionar. Pouca gente talvez se atenha a isso. Os serviços, atividades, serviços, segmentos, ela cresce vertiginosamente no mundo inteiro e já é predominante. Inclusive no Brasil, inclusive em Santa Catarina, menos em Gaspar. Em Gaspar, a atividade industrial, ela ainda predomina, em detrimento do serviço. Muito bem. O serviço, o que é? Normalmente é prestado por micro e pequenos empresários, especializados em alguma área, que acabam vendendo para essas empresas a sua atividade. Bom, quem é rápido e raciocínio já detectou aonde eu quero chegar. Bom, essas atividades dessa cadeia têxtil que eu mencionei antes, dentre elas a costura, e se eu incentivar o empreendedorismo nessa área? Eu apoiar, eu incentivar, eu dar respaldo, dar informação, dar conhecimento? Será que aí o olho não brilha? Brilha, claro. O brasileiro, ele é um empreendedor por natureza. A nossa cidade é empreendedora. Então, se você não quer ser uma costureira, se você não quer ser um modelista lá dentro da fábrica, quem sabe você abre o seu negócio nessa atividade, vai empreender, vai ser patrão, o que não é fácil. Muita gente que se ilude. Não é fácil. Mas você está investindo no seu negócio, no seu tempo, na sua velocidade. Clientes nós temos, literalmente, aos milhares. Então, quem sabe, se eu não consigo contratar mais aquele funcionário, mas eu posso, através de uma entidade, através do próprio apoio do empresariado, que é quem vai depois desfrutar desse serviço, nós formarmos novos empreendedores e contratá-los para exercer de forma jurídica aquela atividade. Então, é uma das maneiras que eu penso em ajudar. Porque, assim, o que pode desacelerar ou reduzir o potencial nosso de desenvolvimento aqui de Gaspar é a questão de mão de obra qualificada. Olha só. É central isso. Isso é central e isso é no Brasil todo. É Brasil todo. Quem me conhece sabe o quanto eu apoio, eu milito nessa área de desenvolvimento econômico. Porque ela sempre traz também, no seu bojo, o viés social. Não apenas a criação de empregos, mas também a criação de um IDH melhor. Por quê? Porque novas empresas, elas trazem mais impostos que, se bem gerenciados, trarão benefícios para toda a comunidade. É uma área que você conhece bem e sabe o quanto o recurso é bem-vindo. Então, é uma das coisas que podem atravancar, atrasar o nosso desenvolvimento aqui em Gaspar. Como empresário, como consultor, eu te diria, assim, algumas prioridades de quem vai investir. Antigamente era muito a questão daquele... do apoio de imposto, alguma coisa assim. Isso já não é mais o principal aspecto. Hoje, o principal aspecto é logística e mão de obra qualificada. Ele se pergunta, é fácil de entrar? É fácil e rápido de sair? Eu tenho gente qualificada para trabalhar na minha empresa? Essas são as primeiras perguntas que você tem que responder. Perfeito. Perfeito, Douglas. Perfeita análise. E eu sei que, junto ao DEL, tens trabalhado... tens trabalhado porque tu participou desde o início e tu não permite que esse sonho, esse projeto que vem da SIG, em parceria com a FACIS, em parceria com a Prefeitura Municipal, essa chama se apague. Exatamente. E o DEL traz uma série de pessoas que pensam, Gaspar, a doutora Ana Paula, pessoas extremamente qualificadas que estão discutindo o futuro da nossa cidade e trazem essa questão de qualificação. eu acho que tu foi muito preciso no teu pensamento. É isso mesmo. Esse nosso investimento tem que ter a oportunidade para o empresário investir na cidade. E esse crescimento econômico traz seus ganhos sociais, sem dúvida alguma, além do emprego e renda, porque a gente que é da área social sabe a importância de um momento de você ceder, considera uma cesta básica, mas mais importante do que isso é a pessoa trabalhar e conseguir suprir as necessidades da sua família. Douglas, quais são os principais projetos à frente da AMP? A partir do compartilhamento de informação, qualificação e formação, nascem os demais projetos. Ou seja, ele é todo voltado na área de educação. Mas por que isso? Aí é uma questão, até um pensamento pessoal. Uma das maiores dificuldades desse país é a área de educação. É a falta de conhecimento. E o nosso empresário sofre muito com isso. O nosso empresário hoje, eu não tenho dúvidas, que é o melhor empresário do mundo. Por todas as barreiras e dificuldades, carga tributária e tudo mais, burocracia que ele passa. Porém, o mercado, ele está ficando cada vez mais globalizado, Santiago. Cada vez mais, o nosso quintal, ele vai aumentando, 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 aumentando. E, rapaz, para você, daqui a um pouco, o teu negócio pode ser desse tamanho, mas ele está competindo com uma empresa lá do outro lado do mundo. Por quê? Por causa da logística hoje, por causa do crescimento do e-commerce. Então, é fundamental que ele tenha qualificação para tomada de decisão na sua empresa. Eu sempre digo, hoje, o bem maior do empresário é a informação. Por quê? Porque uma empresa, ela vive e sobrevive de tomadas de decisão, várias ao dia. E essas tomadas de decisão podem te levar ao céu e podem te levar ao inferno. Qual é a diferença? É o teu embasamento de conhecimento para tomada de decisão certeira. Os nossos empresários, a imensa maioria, isso é um elogio, não é um demérito, é um elogio, eles estão onde estão, muito no peito e da coragem, na força de vontade. Às vezes, num conhecimento de um ofício. De um ofício. As nossas principais empresas, hoje, elas estão lá naqueles 20, 30 anos. Ou seja, é um empresário que perdeu um emprego lá atrás, usou e veio e montou a sua empresa. Não necessariamente ele fez isso com conhecimento de gestão, ou conhecimento maior. Ele literalmente no peito e na coragem. O problema é que o mundo mudou. Hoje, peito e coragem não é mais o suficiente. Pelo contrário, o conhecimento é necessário. Então, eu bato muito nessa tecla do conhecimento. Quer seja na parte de gestão, para as pessoas que controlam, que gerenciam as empresas, que são muito carentes disso. Mesmo os empresários que hoje já estão 10, 15, 20 anos na atividade, a partir do momento que essa onda globalizada chegar, vai sofrer. vai sofrer. Entendeu? Por causa da concorrência, que não é desleal. Ela só é mais qualificada. Perfeito. Perfeito. Douglas, eu quero levantar uma bandeira junto contigo. Eu tenho batido nessa tecla há alguns anos. É Gaspar Terce o Centro de Inovação e Tecnologia. Isso aí eu acho fundamental, porque traz o jovem, traz o adulto, traz o idoso a criar, a inovar e a trazer novidades tecnológicas semeadas aqui na nossa cidade de Gaspar, até para o mundo, justamente nessa lógica do macro, micro e do micro, macro, como tu muito bem colocasse nesse mundo globalizado. Ô, Santiago, é um sonho meu. Ele está lá no planejamento estratégico da Amp. E a gente já vem tratando desse assunto, inclusive visitando unidades já. Dificuldades. Isso não quer dizer que é impossível. Em primeiro lugar, em se tratando de apoio de governo, coisa assim, fica um pouquinho difícil, porque nós temos um centro de inovação recente em Blumenau. Então, Gaspar, Blumenau, muito próximo. É um impeditivo? É um impeditivo se você pensar em apoio governamental. Agora, ao meu ver, o melhor centro de inovação de Santa Catarina de Joinville, que é 100% privado. ele é enorme, o mais bem estruturado, o mais bem qualificado e é privado. Olha só. E é privado. Ou seja, é da união dos empresários que investiram com a certeza do retorno. Olha só. E já estão tendo o retorno. Então, quem sabe a gente não vai nem ano a 8 e nem a 80. de repente a gente consegue um apoio aqui. Terreno e talvez a construção. Perfeito. Exatamente. E assim, é muito do convencimento do empresariado de ver as vantagens disso. Então, inclusive, uma das primeiras coisas que eu quero fazer no início do ano que vem é ver se eu consigo levar uma comitiva daqui para conhecer o centro de Brusque. Ah, desculpa. De Joinville. De Joinville. Que é excelente. e a inovação por si só ela já é um motivo muito grande para você investir nisso. Mas, inclusive recentemente eu fui visitar um centro de inovação em Franca, São Paulo. Olha só. Para você ver como eu estou. Calçadista. Rapaz, eu na minha cabeça eu tinha Franca com dos tempos de escola, Franca, capital nacional do calçado, Franca hoje é o terceiro maior polo de inovação do Brasil. Quase nada a ver com o texto. Com o calçado. Calçado, inclusive. E a gente pode ver assim, a olhos nus andando por Franca o que isso desenvolveu na cidade. Um detalhe, por exemplo, eu visitei duas ou três empresas lá, eu e o Diogo Tomás e o Adriano. Que foi presidente também da UMP, né? E pudemos ver, por exemplo, você não consegue dificilmente contratar um colaborador por menos de sete mil reais. Por menos de sete mil reais. Você não consegue. Ou seja, agrega recursos, agrega riqueza. Por quê? Porque é um profissional altamente qualificado. E com conhecimento. Exatamente. E assim, a inovação ela é muito ampla, né? Ela não tem limites de setores, de segmentos, né? Perfeito. E a nossa região ela já é uma região pródiga nisso, né? Florianópolis, Blumenau, própria Joinville, né? Então nós estamos bem amparados. o que é bom também é ruim no sentido de mais um centro ali no meio. Entendês? Mas nós temos que esquecer isso. Passar por cima disso e continuar a luta. Eu acredito muito no meio termo, né? Uma das estratégias que eu pensei é num primeiro momento diferenciar ele. De que forma? Têxtil. Começa com o têxtil. Entendês? Porque eu digo, começou a atividade, fica tudo mais fácil. E os serviços vão ampliando ainda mais, Douglas. Exatamente. Então quem sabe um especializado têxtil não tem. Então quem sabe a gente começa vendendo a ideia de um especializado têxtil que é a nossa fortaleza, que é a nossa indústria predominante, a nossa empregadora predominante, predominante, desculpa, e seria a semente, né? Depois ampliar fica mais fácil. Perfeito. Douglas, é muito bom falar contigo sempre, nosso programa já está chegando ao fim, mas tu és um convidado, já tens a carteirinha do pauta social, serás convidado nos momentos, quero te parabenizar novamente pela coragem, pela usadia, pela tua participação ativa, tu és um cidadão exemplar para todos nós e gostaria que tu se despedisse falando um pouquinho da Gaspar do Futuro. Eu acho que boa parte, e aí você me permite fazer uma propaganda? Claro. Uma boa parte disso passa por uma coisa que eu aprendi a admirar, respeitar e labutar por ela, que é o associativismo, né? O bordão é antigo, velho, surrado, mas juntos somos mais fortes. né? Então, eu não o convido para participar da AMP, eu o convido para participar de qualquer entidade associativista, aquela que melhor lhe aproveia, que você escolher, mas venha fazer parte, venha fazer parte, ali tenho certeza que dentro de você uma faísca vai se acender. Entendesse? Por quê? É a troca de informação, conhecimento, networking, experiências, e assim, e participar de uma entidade custa menos de 100 reais, seja ela qual for. Então, venha fazer parte do núcleo setorial, nós temos vários, na SIG, na AMP, então, onde você se sentir melhor. Se for na AMP, legal, ótimo, será muito bem-vindo por mim, inclusive, pessoalmente. mas se não for, que milite numa outra, milite numa outra, que no final, todas elas receberão de mim, é o compromisso que eu tenho, um convite para nos unirmos, convite para nos unirmos. Então, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Muito obrigado e até a próxima semana. e até a próxima.